Fala galera, estamos de volta com o Nascar da EKS Brasil, agora com outro review, miniatura do Tony Stewart. Miniatura que ele correu em Darlington, na prova de Darlington, com a pintura retrô da Coca-Cola. Então, Tony Stewart, Coca-Cola número 14, Darlington throwback. Aí, a embalagem do carro, EL Mode, e vamos dar uma olhada, então, por dentro dela, essa miniatura vem com a base de acrílico, a gente vai ter que tirar ela, vamos lá, então. Bom, galera, voltando aqui, a embalagem, a miniatura, aqui vem o papelzinho, tem um outro aqui, falando aqui o motivo de ele vir com essa base. Então, aqui está um brinquedo, né, que é um produto destinado a adultos, né, público adulto, também essa mensagem aqui, caixa, tem miniatura. Vamos lá, vem com essa base de acrílico aqui, o pessoal vê, fica perguntando, né, como é que faz pra tirar essa base, né. O problema é que ela tem a ver com essa cola, essa cola, bem difícil de tirar, inclusive, né, você tem que ficar raspando, raspando até ela sair, né, então demora aí até vários minutos aí, né, pra você conseguir raspar, né, geralmente eu uso uma chave de fenda, né, pra conseguir tirar essa cola aqui, né, e é muito difícil de sair, né. Como se não bastasse, depois da cola, ela tem um parafuso triangular, né, tem uma outra que eu já tirei aqui, dá pra você ver aqui, né, ela é um formato triângulo, depois que eu desbastei a cola, né, aí dá pra ver o parafuso. Olha nesse caso aqui, como já ficou bem planificado, né, tanto você ir raspando e tentando girar, né, porque não basta apenas você conseguir acertar o encaixe, né, você tem que conseguir girar também, ele é bem duro até de girar. Então, nesse caso aqui, primeiro a gente tem que ficar tirando a cola, né, como eu tinha dito, né, geralmente eu uso uma chave de fenda, pode ser essa daqui mesmo, também tem um outro jogo de ferramentas aqui, né, você pode usar qualquer uma, pode ser essa espátula aqui, né, com outro objeto pontiagudo. Depois a gente vai usar a ferramenta triangular, né, que é essa aqui, que se ajusta pra poder tirar o parafuso. Como ele é um, ele é bastante trabalho de tirar, né, e eu aqui com o celular aqui na frente eu não vou conseguir fazer, né, inclusive pouco tempo, né, então, é, tem que ter paciência, né, pra você ir tirando aqui, né, você tem que ir raspando aqui, Às vezes eu cheguei a demorar minutos até, mas não é fácil mesmo. Tentar girar o parafuso aqui, já tá girando já, né, então, começou a girar já, bem devagarzinho, mas tá girando, aí tem que ter, aí tem que ter paciência, né, consegue girar. Vou tentar continuar aí. Vou ver que ele já tá começando a sair, né, o parafuso já tá aparecendo aqui já. Tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, não precisa nem ser o parafuso triangular, né, pode ser esse aqui mesmo, até porque o triangular que eu tenho aqui é um pouco maior, então ele não encaixou no triângulo aqui, né. Se você tiver um, desse tamanho aqui, ó. Se tiver um pouquinho menor que o meu, ó, tá quase solto, viu, tá vendo, tá mais pequeno. Se tiver um pouquinho menor que o meu, ó, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando. Esse lado, virou, tá solto. A gente sabe que não soltar de outro lado. Solta só de um lado, nem do outro você vai girando, é, desrosqueando, né. Vai ficar com o folhinho aqui embaixo, né, essa miniatura já tá aqui. Fica essa sujeira de cola, né, na mesa aqui. E aí está a miniaturinha, então, a base ficou aqui. A base anticrílico e a miniatura. Foi rapidinho, não demorou nem 5 minutos pra tirar dessa vez, foi rápido. A cola tava tranquila pra sair, não precisei tirar toda a cola. O parafuso desrosqueou, né. Foi fácil, tranquilo. E eu não danifiquei nem a miniatura, nem a minha mão. Coca-Cola, número 14, que o Tony Stewart utilizou na corrida de Darlington, de 2016, né. Na minha opinião, foi o melhor esquema de pintura retro que correu em Darlington, né. Em todos os carros, né. Em todas as pinturas, eu acho que essa do Tony Stewart foi a mais bacana, né. Coca-Cola, 358 CI. E aí a flutuando da RMA. Hum. E aí... E aí. E aí... E aí. E aí, e aí, e aí... E aí, e aí... E aí... E aí, e aí, e aí... E aí, e aí, e aí e aí... Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado aí o vídeo. Até o nosso próximo review. Beleza, gente? Valeu! E aí